Olá os amigos que acessam o canal que eu adio aqui aquele lance também do crédito a mais que o Mercado Livre Mercado Pago tá colocando para os clientes compre em até 12 vezes no boleto ative grátis o Mercado Crédito como meio de pagamentos e selecione na hora de comprar pague as parcelas como você preferir você pode pagar com boleto ou com dinheiro na sua conta do Mercado Pago a escolha que é sua ative grátis agora mesmo vamos te pedir alguns dados é muito rápido e você só precisa do seu documento pronto é porque antes era feito é essas compras e através de boleto uma vez que eu já tinha um crédito lá só que eles renovaram o crédito só que agora tá diferente você compra conta de outras formas também no Mercado Pago então isso aqui também é novidade do Mercado Pago que faz parte daquela competição que eles estão tendo junto ao PagBank bom isso é aquelas novidades né do Mercado Pago eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha de mate câmera na frente câmera atrás flash LED eu também tenho parceria com o Mercado com o Mercado Pago quem quiser alguma máquina deixa os links né Mercado Pago PagBank com câmera na frente câmera atrás flash LED e as outras máquinas também são 6 de PagSeguro 4 do Mercado Pago e eu tenho parceria com a Infinity Black quem quiser também é só executar a sua compra só com o CNPJ tá tchau tchau obrigado a todos